Olá rapaziada, mais uma dica boa Se você só canta, tom original Faz assim pro cara do cavalo que ele já tá ligado Lá menor Se você tá prendendo no cavalo Vai mesmo tomando essas quatro Que que você vai tirar com a onda na tua palhinha Faz tempo que a gente não se vê Saudade Faz tempo que a gente Não se ama Só um pedacinho, tá? Mais uma aqui, ó Será que em nós não há mais nada O fim da estrada que nos leva Já chegou O fim da miragem Se esse é Deus Não tem coragem De encarar esta verdade Nosso amor Mais uma aqui, ó Mais uma aqui, ó É, tudo era azul Sentimento Um amor Que eu Todo só pra nós Nada mais que estou No meu coração No vazio Mais uma, não há menor ainda, hein Um pedaço de emoção Fez a gente querer mais O amor O amor A sedução Pelas condições normais Opa, tirar a tua onda só de sensação, ó Não esqueça de dar um like Se gostou Pega essa dica Lembrando Isso aqui é uma orientação Pra aquele cara que já tá tocando Já sabe fazer todo o campo harmônico De harmonia maior Existem com os menores Essa coisa toda de sequência Então, mas não sabe Fazer um segmento Pra chegar e mandar o seu recado sem parar Segue essa linha Depois você me conta se não funcionou Um abraço Boa sorte aí Boa sorte aí